Bradesco anuncia a opressão maligna em 2021 da Agenda Global. Bradesco anuncia a opressão em 2021. Sim, queridos, o Banco Bradesco é um banco que faz parte da elite globalista. Amém? Que muitos dizem da conspiração. Mas a palavra tem que se cumprir. Não há nada oculto que nos seja revelado. Para nossa meditação, livro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que mudam as trevas em luz, e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce. Então vamos à análise. A propaganda começa com essa imagem do símbolo do Banco Bradesco, que faz a alusão a Baphomer. Esse símbolo, quando virado horizontal, ele simboliza o número 11 e o 9, que está lá em Apocalipse, se não me engano, 11 e 9, né? Que é a desolação. Então a imagem também percebemos, né? As cores, né? Vamos pelas cores que trabalham na psicologia. As cores são... bem fortes. São cores escuras, né? Que trabalham no subconsciente, que passam ar de medo, né? Para que prenda o telespectador. No início, vemos dois vagalumes vendo pela janela como estão a vida das pessoas. O ambiente é escuro, tem o QR Code, o símbolo da Bradesco e uma pessoa olhando para as suas faturas. Mas perceba que o ambiente está vazio. Vocês puderam ver a nuvem negra que passou entre a segunda moça, que é a cliente. Essa nuvem negra, ela representa espiritualmente uma nuvem de desânimo. O inimigo de nossas almas lança o desânimo. Amém? Seja na caminhada ou sobre os ímpios. Os ímpios são aqueles que não conhecem a Deus. E o que tem acontecido nesses últimos dias? As pessoas têm desanimado. As pessoas têm ficado oprimidas. Principalmente, amados, espiritualmente. Então vemos essa desolação. Essa é uma das mensagens que a elite quer passar a subliminar. Amém? Só que isso só pode ser discernido espiritualmente. Vamos continuar. O vagalume fêmea e o vagalume macho seguem as sombras. Viram? Lembra do versículo que eu citei no início? Eles distorcem a verdade. Fazem com que treva seja luz e luz seja trevas. Para confundir quem está assistindo e trabalhar a carne. Quero falar de uma outra coisa que eu percebi. Sobre o vagalume macho e fêmea. Por que a fêmea não tem luz? Porque ela não está acesa. Sendo que somente o vagalume macho está com luz. Por que, queridos? Isso é espiritual. Somente a fêmea pode gerar. Principalmente entre os humanos. E um dos planos deles é o que? A infertilidade. A infertilidade. Então, ela está sem luz. Porque somente a mulher pode dar a luz no mundo espiritual. Porque o plano deles é contra os seres humanos. Então, queridos. Vamos analisar essa imagem da agenda 2030. Que é a igualdade de gênero. A igualdade de gênero, ela cumpre a agenda LGBT. A igualdade de gênero trabalha o casamento do mesmo sexo. A igualdade de gênero, ela não é cristã. Ela é antibíblica. Amém? Ela é contra o casamento. Casamento, segundo Deus, homem e mulher. Somente homem e mulher pode gerar a vida. De acordo com a constituição também brasileira. No Brasil. No país laico que vivemos. Então, queridos. Essa igualdade, ela quer destruir. Essa agenda secreta quer destruir o plano da família. Resumindo. Por isso que a vagalume fêmea não dá a luz. Só que, amados. Ela não vai se perpetuar. Porque a última palavra vem do Senhor. Novamente, a opressão que eles querem passar. O desânimo e a carga espiritual mediante a pandemia. E o que essa elite planejou também. Que é separar as pessoas. Só que percebemos, amados, que dando continuidade à igualdade de gênero, o rapaz telefona para o seu namorado. É o que eles trabalham na mídia também. Que é contra aquilo que Deus instituiu. Então, continuemos a analisar. A criança desanimada. Aí vem essa densa treva espiritual. Que faz com que ela olhe para baixo. E essas trevas, elas passam entre as casas. Sabemos, queridos, que é o sangue de Jesus que nos protege no modo espiritual. Lembra do povo do Egito? Antes de eles sairem do Egito. Que o sangue era passado nos umbrais. Então, aí está falando o contrário. Eles estão transformando, mais uma vez, luz em trevas. O senhorzinho, lembrando dos seus entes queridos. E novamente essa fumaça, essa treva, perdoe, desanimando ele. Mediante ao que eles impuseram para a sociedade. Ao que eles impuseram para a massa. E esses vagalumes, que eles dizem, a luz tenta combater. Só que, queridos, a luz não é essa luz. A luz é Jesus. A luz é a palavra de Deus. Não é a luz que o mundo ensina. Não é uma luz simbólica. A luz é Jesus. Por que eles não citaram Jesus? Essa é a verdadeira luz. E olha como está desanimado esse vagalume. Por que a verdadeira luz não desanima? A verdadeira luz é constante. Aí ele ilumina os pensamentos dele. Parece que é o subconsciente. Não sei o que ele está vendo ali no momento. Sim, senhorzinho. E tenta voltar a esperança. Lembrar dos netos. Da família. Só que, queridos, ao olharmos para isso, vemos o quanto devemos estar atentos. Amém? E cai como flechas de luz. E muitos desses vagalumes se multiplicam. Mas a fêmea continua sem a luz. Que é a mensagem que eu expliquei anteriormente. E passa entre as pessoas. Eles dizem que é essa luz. Não sei de onde é essa luz. Porque na propaganda não especifica que luz é essa. Qual é a origem dela. Porque sabemos que nós, que estamos realmente na luz. Que seguimos Jesus. Sabemos a luz que nos guia. Só que, queridos, eu quero te dizer. Que essa luz. Essa luz, queridos. Olha o portal formando aí. Essa luz, ela é mentirosa. Essa luz é um anjo de luz. Que pode ser Satanás. Que é bem explícito na propaganda. Aí volta ao normal. Né? Um novo normal. As pessoas continuam usando máscaras. É isso que a Elis quer falar. As pessoas continuam isoladas. E elas, em parte, vão continuar tendo um encontro, assim, parcial. Né? Umas com as outras. Como vocês veem aí. Né? Que elas podem seguir os próximos pensamentos. As próprias ideologias. E vemos aí, queridos. Até o senhorzinho é isso. Olhando, vendo uma esperança. No seu quarto fechado, escuro. Sempre uma luz escura que eles trabalham. Né? Não é ao ar livre. Por que não? Mas sempre passando uma mensagem daquilo que é fechado. Daquilo que não é dito abertamente. De fato, para as pessoas. Abraça os seus netos. E dizendo, né? Que é possível se acostumar nesse novo normal deles. Né? E termina a propaganda. Né? Como podemos analisar. Que essa luz, né? Essa luz que não fala de uma origem. É que ela vai trazer esperança. Volte a brilhar. Só que na verdade, queridos. É tudo aquilo que eu citei e mais ainda. E mais ainda que eles não revelam. Somente o Espírito Santo pode revelar. Então fica aqui a análise. Ficam na paz do Senhor Jesus. Ficam na paz do Senhor Jesus. Ficam na paz.